Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Yoyo e bem-vindos ao meu mundo! E hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo de muito tempo Esse vídeo é de quando eu era bem pequenininha E desde aquela época eu queria muito ser YouTube e ter um canal Porque o meu sonho era esse De tanto que eu pedi, 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 todo santo dia Assim ó, mãe faz meu canal, mãe faz um canal pra mim Mãe, 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 até ela cansar E ela fez, ela fez o meu mundo, o meu canal Fico feliz de estar aqui com vocês Então bora pro vídeo? Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra ensinar a fazer uma massinha Usando pasta e amido de milho Primeiro você coloca a pasta Não tá abrindo É roxa Ai, é roxinha Mas é um roxinho clarinho, né? Agora qual que eu posso com o meu passo? Pô, amido de milho Ai, adoro essas coisas Acho que tá faltando feijão aí Tá abrindo Legal Gente, façam em casa Eu nunca peguei na mão assim A pasta de dente Nossa, é muito legal O que que tá faltando, será? Gente, eu vou fazer com três pastas Mas vocês podem fazer com menos E também não coloquem muito amido de milho Pessoal, faz uma meleca Gente, a textura é uma delícia Imagina quando a massinha estiver pronta Eu tive que lavar na mão Vim aqui de volta Daí eu passei um pouco de amido de milho na mão Daí ela não gruda, né? Então eu tô aqui pra gravar o finalzinho E daí essa massinha fica perfeita Mas sempre que você Ai! Mas sempre que você for brincar com essa massinha Você vai ter que passar um pouco de amido de milho na mão Porque ela gruda bastante Então, gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado E tchau, tchau Vai ter uma limpezinha aqui na mesa, né? Então, tchau! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E eu achei muito fofinha Eu era muito fofinha, né? O que vocês acharam? Vocês também gostaram? Escrevam aqui nos comentários Ah, e se você gostou desse vídeo Já deixa seu like Se inscreve no canal E me siga nas redes sociais Tchau, tchau! Até o próximo vídeo!